Vamos falar agora de uma triste notícia que chegou do estrangeiro que envolve dois cabo-verdianos. Segundo informações, uma jovem cabo-verdiana foi morta na noite de ontem na Holanda, supostamente pelo próprio companheiro. O homem acusado de matar a mulher teria posto fim à sua própria vida. Deixaram três filhos. Segundo informações, uma jovem cabo-verdiana, residente na Holanda, foi morta na noite de ontem, terça-feira, supostamente pelo seu próprio companheiro. Os dois cabo-verdianos, ambos eram naturais de achadinha. Aliás, as casas ficam a poucos metros uma da outra. Ainda não foram divulgadas as circunstâncias exatas da tragédia, mas, segundo informações dos familiares, Karina, como era conhecida, tinha 35 anos e deixa três filhos ainda menores. Aliás, tentámos ouvir os familiares dos dois jovens, mas não quiseram gravar entrevistas. Porém, de acordo com o irmão da vítima, mesmo antes de viajarem, Karina já sofria violência no namoro por parte do seu companheiro e diz que a irmã perdeu a vida com um tiro na cabeça. De frisar que, segundo informações recolhidas no terreno, o suposto assassino após tirar a vida da sua companheira cometeu o suicídio na linha do comboio, também na Holanda. Informações dão conta ainda que o companheiro da Karina, conhecido por Nicola, trabalhava aqui em Cabo Verde como agente da Polícia Nacional. Inclusive, foi a Karina que o ajudou a sair de Cabo Verde. Amigos e familiares descrevem Karina como uma pessoa muito querida e amada por todos na comunidade cabo-verdiana na Holanda. Este, infelizmente, é mais um caso de feminicídio seguido de suicídio.